Estava batendo o baratinho, o senhor é ganho, ó! Não vai andando porra! Caraca, cheira, porra! Não vai andando porra! Caraca, cheira, porra! Ouia tanda xorra, praião atsterdam, senhor Ouia tanda xorra, fio, ó Praia todo xorra, praia xorra, fio Praia todo xorra, poria Tu agora tá do xorra Pra nascer cera, hoje a gente se acalou-se E o seu aberto é a senhora, o seu aberto é a senhora Elas e o meu filhão, viva o dois Vivo o filhão, elas e o meu filhão, viva o dois Para entrar, para entrar, para entrar, para entrar O bairro tanto, 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 o Por Giorgio P Coll Line P Coll Line E aí E aí